Olá galera, não esquecendo, deu sempre no primeiro lugar, ô galera, deixa eu contar uma novidade para você, nós estamos apanhando aqui para funcionar esse motor aqui, aí o que acontece, eu vi um defeito aqui, que as vezes seu carro em casa está fazendo de manhã cedo, acompanha aí para você ver, presta atenção no que vai acontecer aqui agora, dá na partida, presta atenção. Dá na partida, dá na partida, parou, galera, vocês estão vendo que o carro deu de pegar e não pega? Agora vou mostrar para você lá aqui dentro com o arboleta, ó, presta atenção, dá na partida, aí desliga, ô galera, Vocês estão vendo o que está acontecendo? Por que que está acontecendo isso aqui? Agora vou mostrar para vocês um defeito que as vezes o seu carro na sua casa está acontecendo isso aí, vem cá galera, Esse danado aqui, ó, esse sensorzinho aqui, ó, está vendo esse sensorzinho aqui, ó, esse aqui, ó, esse cara aqui, aí ó, esse cara aqui, ó, esse cara aqui, ó, isso aqui chama-se sensor de rotação. Então, o que que está acontecendo? Esse sensor aqui está dando problema, aí automaticamente esse carro não vai pegar de manhã cedo, eu vou colocar ele de novo, agora eu vou mostrar para você ver o que que vai acontecer, eu vou colocar ele de novo lá, ó, dá na partida agora, dá na partida, ó, dá na partida. Aí, viu galera, o que que está acontecendo ali? Aquele sensor ali está com um problema, então o que acontece? Aonde que a gente viu um problema? Vou mostrar para vocês, acompanha aí. Ô galera, se você prestar atenção aqui no sensor aqui, ó, o que que está acontecendo, ó, esse sensor aqui, ó, ele tem que ficar fixo, ó, o porquê que o carro não estava pegando? Ó, o carro estava balançando o sensor, quer ver, ó, ó, aqui ó, o parafuso aqui estava solto, aqui estava cheio de terra, então o sensor não estava encostando lá, ó, quer ver, ó, dá na partida. Ó, 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 ó Ó Ó Vou apertar ele, ó Aí, ó, agora tá apertado, ó Vai Aí, galera Se liga Ô, galera Vocês estão vendo, então, a importância Esse carro aqui de manhã cedo O que acontece Esse sensor aqui tá afastado Ele tava afastado, ó Tava cheio de terra aqui, ó E o carro não pega lá Qual que é o certo fazer? Acompanha aí agora que eu vou te mostrar qual que é o certo fazer É tirar ele Tirar esse sensor aqui, ó Ó, vamos tirar ele Vamos lá em cima agora Tira ele Aqui, galera, ó Limpar ele, ó Ó Aqui que garrou lá, ó Aqui que a terra fica, ó Aqui, ó Ele tem que encostar lá, ó Aí, ó Isso aqui ele faz a leitura lá Agora vamos colocar aí de novo, ó Ó Ó lá, ó Ó O carro não pegava Pegava quando queria Aí o sensor vibrava e ele pegava Agora nós vamos apertar ele, ó Tem que tá encostadinho lá, ó Aí, ó Dá na partida agora Vai Vai Desliga Ó, galera Esses dentes aqui também, aqui, ó Esses dentes aqui são da roda fônica, ó Pode ser que esses dentes também aqui estejam com problema Melhorou o funcionamento 90% Mas a senhora tem que relar lá e ela pegar Certo? Ó, galera O que que tá acontecendo aqui? Então aqui foi Esse defeito aqui O sensor tava cheio de terra Não encostava lá Tava dando problema Agora o problema aqui foi resolvido Então se você tiver com um carro desse daí Que tá difícil pra pegar de manhã cedo Dá uma olhada no sensor de rotação Lá na roda fônica da polia Fire Estrada 1.4 Palio 1.0 Todos usam aquele sensor lá Beleza? Inscreva-se no canal Ative o sininho De solai Valeu